Beleza, galera, estamos aqui no mapa da Vans, vamos tá pegando os itens grátis Eu tinha gravado o vazamento, galera, só que acabou que o mapa já basicamente atualizou Então nem vale a pena tá postando o vazamento, beleza, mano? Só esperar o mapa tá dando uma carregada aqui agora, beleza? Lembrando, galera, deixa bastante like, que eu vou tá deixando meu sido VIP na descrição Assim que os vídeos tiver bastante like, beleza, mano? E simplesmente, vamos tá entrando aqui no mapa que o novo jogo ainda tá atualizando aqui, ó, beleza, mano? E vai tá tendo um Papai Noel, mano, pelo que eu vi ali Eu não sei onde tá esse Papai Noel ainda, mano Aqui, ó, mano, agora eu tô vendo o Papai Noel tá no céu ali, mano E se liga, vai tá sendo igual no último update Você tem que ficar olhando pra ele, mano Que ele vai tá dropando uma caixa, mano E assim que ele tiver dropando uma caixa, você vai lá nela Na último update ficava soltando uma luz muito grande das caixas quando ele soltava E assim que você tá pegando a caixa, mano Vai tá dropando um item grátis pra você Ele é branco, são três, então você fica no servidor Até você tá pegando todos, beleza, mano? Eu estou aqui de olho nele, esperando ele tá dropando um, galera Que ali, tá vendo, mano? Papai Noel tá sendo igual no último update de Natal, mano Caraca, que top, mano Só que até agora ele não dropou nenhum ainda não, hein, mano Caraca, esse Papai Noel aqui tá me tirando, hein, mano Dropa logo aí, Papai Noel Que eu tô querendo um presentinho, mano Eu quero um presentinho aí, mano Até agora, caraca, ele não dropou realmente nenhum, galera Sem meme, mano Eu tô aqui um tempinho já esperando E ele não dropou nenhum presente, mano Bora, Papai Noel Eu quero um presentinho, mano Aqui, ó, mano Agora eu tô vendo o presente, galera Mano, caraca, galera O presente é mó pequeno Aí, ó Mas tá soltando a luz, sim, ó Mas aqui o presente Não vai tá encostando ele aqui, ó E clicando em claim E aqui, ó, mano Ganhou, basicamente, a roupa, beleza? Lembrando que cada presente que você estiver coletando Vai tá sendo um item grátis diferente, beleza? Então vamos tá clicando aqui em ok E vamos tá esperando o próximo presente, beleza? Lembrando, deixa o like, se inscreve E ativa o sininho de notificação Que assim você vai tá ajudando bastante o canal Beleza, mano? E lembrando, galera Que meu servidor VIP Eu só vou tá deixando lá no meu grupo do Discord, beleza? Então, se você quiser tá entrando VIP Lembrando, tem que ser rápido Porque o servidor pode ficar cheio E a galera só vai sair depois que tá pegando os três itens, beleza? Então, todo mundo entra no grupo do Discord Vou tá até deixando fixado aí, mano Vocês podem ver que eu tô em servidor sozinho Tá até demorando pra dropar Imagina o público, beleza? Mas vou tá deixando meu VIP aí na descrição Para vocês, beleza, mano? Na descrição não, mano É, vai tá a lição Só que é o grupo do Discord Então entra lá no Discord Pra você tá entrando no VIP Então deixa o like, se inscreve E ativa o sininho de notificação, beleza? Só vou tá pegando mais um aqui, mano E aqui, mano, tô esperando Pra vocês, galera Passa muito o rabo, mano Mas pra mim demorou demais, cara Pra tá dropando isso aqui, ó Aqui o presentão aqui, ó Mas só você ficar em um local ali, ó Que eu consigo tá vendo de longe E aí, ó, mano Ganhei a Boombox, beleza, mano? Então, galera, deixa o like, se inscreve Não esquece de tá entrando no grupo do Discord Que assim que eu pegar todos os itens Já vou tá deixando o link lá no chat, beleza, mano? Que é basicamente Nesse site aqui eu vou tá mostrando Ou nesse site, ó Nesse chat aqui eu vou tá mostrando Pra vocês aqui, ó, beleza? Então só entra no grupo do Discord Que qualquer hora eu vou tá mandando No chat geral, beleza? Que é aqui, ó Então no chat geral Então entra todo mundo lá, beleza? Então é isso aí, mano Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Deixa eu só mostrar aqui Que o item já veio pro meu inventário, mano Os dois que eu peguei aqui, galera Já vem tudo pro meu inventário, beleza, mano? Então aqui, ó, mano Aqui, ó A Vans, a Boombox e a roupinha Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!